Tu ganhaste lá do céu o teu nome do teu Deus E é pai dos filhos teus, donaroso a te velar Onisciente e generoso, te faz bela e exemplar Do Gurgueia és tu, bom Jesus, princesa dentre as demais Onde impera a justiça e a paz de um povo varonil Onde o céu te deu mais brilho no nordeste do Brasil Entre veigas tu nasceste, terra fértil a germinar Os teus poços são símbolo de riqueza a jorrar Os teus bosques são mais lindos, o teu solo tudo dá Do Gurgueia és tu, bom Jesus, princesa dentre as demais Onde impera a justiça e a paz de um povo varonil Onde o céu te deu mais brilho no nordeste do Brasil Fragas, montes, grandes serras, os cruzeiros, as capelas Teus pastores, os teus bispos, teus cantores Tuas festas, tua ordem, os teus quartéis Do Gurgueia és tu, bom Jesus, princesa dentre as demais Onde impera a justiça e a paz de um povo varonil Onde o céu te deu mais brilho no nordeste do Brasil Verdes campos teus encantam Os teus córregos, o teu rio Águas correm calmas, límpidas Graças pássaros chamarins Do Gurgueia és tu, bom Jesus, princesa dentre as demais Onde impera a justiça e a paz de um povo varonil Onde o céu te deu mais brilho no nordeste do Brasil